E ainda falando em Unifev, ontem, dia 20 de novembro, foi o dia da consciência negra. Em alusão à data, o curso de pedagogia da Unifev realizou uma série de atividades para lembrar e ressaltar as tradições africanas. As atividades foram realizadas no auditório professor Antônio Seba, aqui no Campo Centro. Entre as atividades realizadas pelos professores e alunos, projeções de videoclipes, atividades lúdicas, danças, comidas típicas e apresentação de capoeira. O objetivo foi lembrar e fortalecer as manifestações culturais e artísticas que valorizam a cultura negra. Faz mais ou menos uns oito, nove anos que nós fazemos esse tipo de trabalho. Então, cada ano nós escolhemos algumas pessoas para serem homenageadas. Então, nós vemos aqui no banner a Luísa Maim, desse lado, Luís Gama, e mais alguns outros. Então, no passado, nós pensamos não só naqueles que iniciaram o movimento, mas nos negros de hoje, muitos professores políticos e mulheres que lutaram em benefício das próprias mulheres. As atividades foram realizadas no auditório professor Antônio Seba e tiveram o envolvimento especial dos alunos, que participaram do encontro vestidos com trajes típicos africanos e pintaram o rosto, ainda como parte da cultura afro. Nós trazemos esse evento para uma conscientização, para uma questão da valorização, amor ao próximo, e até mesmo para estar trabalhando isso em nossas salas de aula. A conscientização desde os nossos pequenos em relação a esse amor, esse carinho ao próximo, independente de sua raça, gênero. A importância do Dia da Consciência Negra é enfatizar a importância do respeito à nossa cultura, a importância do respeito às outras etnias, à raça, às cores, que todos nós somos diferentes, e todos nós somos iguais também. Por um ponto somos diferentes, mas também na nossa essência nós somos iguais. Então, não é a cor da nossa pele que define nada. Esse evento é bom porque retrata a história do negro do Brasil e o preconceito que existe até hoje. A pró-reitora acadêmica, professora doutora Encarnação Manzano, participou das atividades e ressaltou a importância de celebrar a data.